Mas afinal, quem é que vai ser o Presidente da Junta? Coloquei esta gravata porque vamos falar de coisas sérias. Política. Perante o Estado, somos todos iguais. Ou pelo menos, deveríamos ser. Por isso faz sentido que a cada pessoa, a cada cabeça, corresponda um voto. É o que acontece, por exemplo, na eleição do Presidente da Junta. Mas vamos ver o que se passou em fóruns da Catrapona, que é o nome de uma terra que parece inventado, mas existe mesmo. Abraços para o pessoal da Margem Sul. Havia três candidatos que lá na terra eram conhecidos como o Sr. A, o Sr. B e o Sr. C. Por quê? Bem, porque tinham cara da ABC. Para arredondar as contas, vamos supor que há 12 eleitores. Entrou-se em campanha eleitoral, comícios, arruadas, debates e fizeram-se também umas sondagens eleitorais. Todas as sondagens indicavam que 5 dos habitantes preferiam o candidato A, 4 preferiam o B e 3 o C. Ok, quase nem era preciso votar. Estava tudo convencido que ia ganhar o A com 5 dozeavos dos votos. Mas foram mesmo a votos. Os 5 preferiam o candidato A votaram A. Quem preferia o candidato B votou B. Mas os três que preferiam o candidato C pensaram. Espera lá. Nós até preferimos o candidato C, mas entre o A e o B, preferimos o B. Como o C não vai ganhar de qualquer forma, vamos votar no B, o chamado voto útil. Conclusão. O candidato B recebeu os 4 votos dos seus apoiantes, mais os 3 votos dos apoiantes do candidato C. E ganhou as eleições com 7 dozeavos dos votos. Ao que lá disseram os apoiantes do candidato A? Vamos já fazer aqui uma revolução. Isto não é nada justo. Afinal, era o candidato A que tinha mais apoiantes. Temos de arranjar um sistema que tenha em conta a distribuição de preferências de cada eleitor pelos 3 candidatos. Vamos, mas é usar o método de borda. Nesse método, cada eleitor atribui 1, 2 ou 3 pontos a cada um dos candidatos. No final, somam-se todos os pontos e ganha quem tiver mais pontos. Acontece que os 5 apoiantes do A preferiam o A ao C e o C ao B. Os 4 apoiantes do B preferiam o B a C e o C ao A. E os 3 eleitores que apoiavam o C preferiam o C ao B e o B ao A. Esta foi então a tabela de votação. Feitas as contas, o candidato A ficou com 5 vezes 3 mais 4 mais 3 pontos, ou seja, 22 pontos. O B ficou com 5 mais 4 vezes 3 mais 3 vezes 2 pontos, o que dá um total de 23 pontos. E o C ficou com 5 vezes 2 mais 4 vezes 2 mais 3 vezes 3 pontos, o que totaliza 27 pontos. E ganhou o candidato C. Aconteceu em Foros da Catrapona. Como dizia Churchill, a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros.